Hoje o quadro culinária é para os amantes de peixes. A receita de hoje é um delicioso dourado ao molho de limão. Caderno de receitas e caneta e vamos conferir a receita. Olá, meu nome é Marcos. A nossa receita de hoje vai ser a posta de dourada ao molho de limão. 2 colheres de azeite, 1 cebola picada em cubos, 2 colheres de chá de raspa de limão, 150 gramas de queijo parmesão, 4 limões espremidos, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal. E vamos ao preparo do molho de limão. Primeiro você coloca o azeite. Em seguida eu coloco a cebola, deixando ela dar uma dourada. Beleza, cebola sim nesse ponto. Logo após essa cebola, você pode colocar a raspa de limão. Depois o limãozinho, na raspa de limão, você pode colocar o queijo parmesão. Pode colocar agora o creme de leite. O limão. Mas deixa levantar a fervura. E finalizando, a gente coloca 1 colher de chá de pimenta do reino. 1 colher de chá de sal. Deixa ele engrossar um pouquinho. E é esse o ponto do molho de limão. Agora, enquanto o molho esfria um pouquinho, vamos preparar o peixe, que foi temperado apenas com sal e limão a gosto. E esse peixe, ele é grelhado no óleo. Tem a opção do azeite, mas o azeite costuma desmanchar o peixe. Então a gente faz no óleo, porque ele fica bem firme. E esse molho de limão também, você pode usar ele no macarrão, outra massa. E principalmente no peixe. Fica muito bom. Esse aqui pode ser no salmão, pode ser em qualquer outro peixe. Salmão, pode ser tilar, pode ser posse de cação. Depois da posta de dourada grelhada, o molho já esfriou um pouco, a gente vai montar o prato. Esse molho você pode usar com vários peixes, salmão, dourada, você pode usar com cação. É uma opção para vários peixes e massas. Essa é a nossa receita de hoje, posta de dourada grelhada ao molho de limão.